BATMAN ORKHAM CITY Mas a missão dá a entender isso A gente antes de conseguir pegar a cura A gente vai ter um pequeno predador aqui Porque tem alguns inimigos armados Guardando esse local específico São três, não são muitos Eu vou subir aqui em cima dessa caixa da água Para ter uma visão mais próxima aqui deles Aqui a gente pode conseguir bem facilmente Desativar a arma de dois deles E aí com o último aqui A gente pode atacar com um ataque para derrubar Essa é uma missão secundária bem legal Aqui desse jogo E ela só tem uma fase Ou seja, ela começa e termina aqui Nossa, nessa sessão Ô amigão, que isso? De onde que esse cara conseguiu a arma? Boa pergunta Agora acabar com ele Eu achei que eu tinha desativado a arma A menos que ele tenha pegado a arma de um outro amigo De outro companheiro De bandidagem Vamos lá descarregar a cura agora Entre aspas Vamos ver o que vai acontecer Acho que eu já dei spoiler demais aqui De que não é exatamente a cura que o Batman está pegando Essa é uma missão curta Ela se assemelha a algumas do Batman Arkham Knight Por exemplo Amigo em necessidade É uma missão que começa e já termina aqui com Batalha de chefão Enfim, a gente já vai conhecer aqui um novo personagem Que ainda não apareceu nesse jogo Apareceu a poucos momentos Antes dessa missão ser anunciada Mas a gente não conhece ele por nome ainda Aqui a gente está em primeira pessoa de novo O jogo tem alguns, vários momentos em primeira pessoa Ali está o nome dele nas legendas Chapeleiro, Volco Mad Hatter O Mad Hatter tem um DLC no Batman Arkham Knight Parte da época da infâmia Que é o melhor DLC do Batman Arkham Knight Se você que tem um Batman Arkham Knight e quer comprar algum DLC O que eu recomendaria é o época da infâmia E a história dele aqui no City no Arkham Knight É excelente né Nos dois jogos Você é minha agora Você é minha e não há nada estranho Pode fazer sobre mim Oh, você não vai beber seu tia É um tia especial Minha tia especial Minha tia especial Minha tia especial Minha tia especial Vá para o inferno, Jervis Simplesmente Chapeleiro louco é O nome já diz muito É louco realmente É lunático É fora do Fora do normal E a gente está aqui Depois de a gente ter sido dopado por ele A gente injetou o que seria a cura A gente injetou o que seria a cura Mas a gente acabou se dopando E vindo parar aqui Aí está ele Vamos lá Agora vai ter uma cena De combate Não é muito difícil A cena de combate A gente tem que apertar X aqui rapidamente Aí está ele Melhor Batman de todos os tempos Vamos lutar aqui com Os lunáticos do Do Chapeleiro louco Opa, tomei um golpe Essa cena e esse combate Me lembra bastante Nosso encontro com Com o Com o Não é exatamente esse cenário Mas Me lembra bastante Os cenários meio que se movendo Combates a partir do Do Batman estando Alucinado Me lembra bastante A gente deu um soco ali no Chapeleiro louco Não era ele Vocês viram Por isso que Também é uma parte Que me lembra bastante O A batalha do Rache Porque lá no Rache Também a gente enfrenta O que seria o Rache Mas na verdade não é o Rache Então aqui a gente passa Mais ou menos Por uma cena parecida O Chapeleiro louco Aparece Vai embora E a gente fica Enfrentando ele Enfrentando ele Meio que em alucinação Assim Você tem muita certeza Se é isso mesmo Que está acontecendo Digamos que Entre aspas Na vida real No jogo real Sei lá Mas Sem estar O Batman Alucinado Não se tem muita noção Do que está acontecendo Aqui nessa cena A gente só tem A gente só consegue Realmente ver O que está Acontecendo Aqui nesse campo Da alucinação Conseguimos aqui Um soco No No Chapeleiro louco E eliminamos ele E aqui a missão secundária Já está terminada É uma missão secundária Como eu falei Bem simples É uma missão secundária Muito simples A gente começa Vou mostrar aqui o cenário Um pouco Para o vídeo Não ser tão curto Também A gente começa E termina aqui Já injeta a cura Já tem essa batalha Com o Chapeleiro louco Que aqui está ele Nocauteado É uma missão Que eu gosto Porque é uma missão Que acrescenta Aqui nesse jogo Do Arkham City É um personagem Que até aqui Não tinha aparecido E no Arkham Asylum A gente só tinha menções Dele E easter eggs Então ele é um personagem Que acrescenta bastante Para a história Basicamente Aqui eu termino Essa missão secundária Do Batman Arkham City Em breve eu volto Com missões principais E secundárias Nesse jogo Assim como conteúdos Do Batman Arkham Asylum Também Agradecendo a todos Que nos acompanharam Pelo apoio Fiquem bem E até a próxima